Eu não tenho mil anos, tenho 801 só! E daí, sua velha? E daí? Você veio antes do tempo! Não devia ter vindo! Não tem força suficiente! Já provei que tem! Só pode ter sido um plano daquelas bruxas invejosas que não aguentam saber que eu sou a única bruxa viva do mundo! Queriam me transformar em passarinho antes do tempo! É verdade! Foi coisa dela sim! Mas eu sou forte! Vou derrotar você! Vamos ver! Me tira daqui! Me tira daqui, chá! Eu vou me vingar! Eu vou me vingar! Eu tava distraída! É! Agora eu vou vencer! Só daqui a 200 anos! Sua pizalha! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Sim! Mas agora eu vou lhe mandar um presente para aquelas bruxas invejosas! E aí E aí E aí Obrigado.